Chegou antes de mais nada, bom dia pra você. Aqui no nosso telão a gente vai trazer a localização exata onde aconteceu esse ataque, lembrando que até o momento autoridades israelenses ainda não se pronunciaram, né Diego? É isso mesmo, bom dia Carol pra você, bom dia pra quem acompanha o novo dia em casa. A gente espera um posicionamento de autoridades israelenses, mas também a gente espera um posicionamento de autoridades do Irã sobre, confirmando na verdade a autoria desse ataque, porque o Irã até agora não confirmou que esse ataque veio de Israel. A informação veio de um oficial da inteligência americana. Vamos mostrar então o mapa aqui, aonde foi esse ataque, nessa cidade que a gente vê ali mais ao centro do Irã, foram pelo menos três drones que foram disparados contra essa cidade e foram interceptados. Agora há pouco, o chefe do exército do Irã disse que essas explosões que foram ouvidas nessa cidade foram na verdade da interceptação desses drones, não dos do drone propriamente dito, né, que causou a explosão, mas da interceptação, do interceptador que abateu esses drones quando eles se aproximavam dessa cidade, Carol? Aqui no mapa a gente pontua pra você onde fica Teherã, capital do país. Esfahan fica a cerca de 300 quilômetros de Teherã e mais uma vez aqui, Diego, destacando qual é essa cidade, né? Fica ali no centro do país e é uma cidade que abriga um centro de estudos, um centro tecnológico voltado para estudos nucleares. Então havia uma preocupação de que esse ataque atingisse esse centro tecnológico, o que não aconteceu. Pois é, essa era uma preocupação desde o início da semana, principalmente isso cresceu ontem, né, em relação ao Irã dizendo que essas unidades nucleares, vamos dizer assim, poderiam ser alvos de ataque e Israel também fez essa sugestão ontem, né? Ontem houve uma troca de farpas, um aumento da tensão bem grande que culminou nesse ataque. O Irã, a gente sabe, tem aquele programa nuclear que foi sancionado, aliás, foi alvo de sanções do Ocidente por vários anos, até que lá, durante a administração do Donald Trump, Donald Trump saiu daquele acordo nuclear que fiscalizava o programa nuclear do Irã em troca do alívio das sanções econômicas. Então essa era uma preocupação, o Irã diz que não tem armas nucleares, não diz oficialmente que tem armas nucleares, mesmo caso com Israel, mas essa era uma preocupação desde ontem, aliás, desde o início da semana, de que essas unidades nucleares poderiam ser alvos de ataque de Israel ou do Irã, né, em Israel, provocando algo muito maior no Oriente Médio, né? E aqui, fazendo mais uma pontuação para você que está conosco no Novo Dia, aproveitando aqui que estamos com esse recurso, que a gente consegue ter a localização exata de Israel, ali mais próximo ao Diego Pavão, e aqui o Irã. A gente está falando de uma grande distância entre os dois países. O que sabemos sobre esse armamento que foi lançado? Falamos em drones, Diego. Com qual potencial destrutivo? A gente tem mais detalhes sobre quantos drones, por exemplo, foram lançados? A informação que a gente recebeu foram que foram três drones disparados por Israel, pelo menos três drones. É um ataque muito menor do que a gente está... Em relação ao ataque de sábado do Irã contra Israel. no sábado, né, madrugada do domingo, lá no Oriente Médio, foram mais de 320 drones e projéteis, né? 320 drones... Entre drones e mísseis, na verdade, a gente fala 320 projéteis. Foi um ataque que foi praticamente 100% repelido por Israel, pelo sistema de defesa de Israel lá no fim de semana. Agora, a gente recebeu a informação que foram pelo menos três drones lançados contra o Irã por Israel. Uma resposta, né, Carol, que já estava sendo planejada durante toda a semana. Inclusive, esse era o assunto da semana, pra gente saber qual seria o tom dessa resposta e o volume dessa resposta. Até agora, Israel não se pronunciou sobre esse ataque. Mas o que a gente sabe é que foi uma resposta, pelo menos até agora, com as informações que chegam, principalmente da inteligência americana, é que foi um ataque muito menor, muito mais localizado em relação ao que o Irã fez no fim de semana, Carol. Vamos continuar nesse assunto. Diego Pavão, segue conosco, agora trazendo análise pra você sobre o que está acontecendo no Oriente Médio. Conversamos com o Antônio Henrique Lucena. Ele é doutor em Ciência Política pela Universidade Federal Fluminense e professor da Universidade Católica de Pernambuco. Professor, mais uma vez, bem-vindo. Um ótimo dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Pavão. Satisfação aqui estar falando com vocês. Bem, professor, ainda aguardamos posicionamentos por parte do governo israelense, por parte também do governo iraniano. Mas estamos acompanhando um ataque ao território iraniano. O que chama a atenção agora é essa confirmação por uma fonte do governo dos Estados Unidos que confirma a CNN que esse ataque partiu de Israel, é de autoria israelense. Enquanto todo o Ocidente, professor, pedia moderação a Benjamin Netanyahu. Inclusive, quando ministros das Relações Exteriores se encontraram com o primeiro-ministro israelense pedindo essa moderação, Netanyahu, ele disse que Israel é que definiria como e quando seria essa resposta. Daí, na primeira pergunta, professor, esse ataque surpreendeu? Carol, geralmente os ataques estratégicos que são realizados, eles tendem a passar algum determinado tipo de mensagem, dependendo do seu tamanho e intensidade. Como você muito bem colocou, tivemos o ataque iraniano ao território israelense, que eu considero de proforma, em grande medida, pela característica que ele se deu. Logo em seguida, você teve uma aprovação pelo gabinete de guerra de uma retaliação. É importante lembrar que o gabinete de guerra de Israel, ele tem indivíduos que têm posições extremadas e outras mais moderadas. Então, o Itamar Benigvir deu uma declaração dizendo que o Israel deveria retaliar, ir louco ou, então, como os jovens dizem hoje em dia, meter o louco, coisa dessa ordem. Já o Avgalante e o Benigans, que tendem a ser mais moderados, disseram que a resposta israelense ia ocorrer no tempo preciso e adequado. Pois bem, o que a gente vem acompanhando desde domingo até hoje? Israel respondeu, mas respondeu em grande medida dentro do padrão que vinha fazendo anteriormente. Teve ataque contra o Hezbollah, principalmente a lideranças do Hezbollah, em território libanês. Também teve um ataque que ocorreu no território sírio a instalações iranianas. E agora esse ataque de drones contra a Sfahan. Vocês também haviam mencionado que Sfahan é uma localidade considerada importante porque é onde estão algumas instalações de pesquisa do programa nuclear iraniano. E também, a título de curiosidade, também é uma das bases militares mais importantes onde estão justamente os caças F-14, que chegaram ao Irã antes da Revolução Islâmica de 1989. São também extremamente importantes para a defesa aérea do Irã. Então, o que a gente, em grande medida, pode inferir do que foi que aconteceu? Foi um ataque retaliatório de Israel, mas ele foi limitado no seu escopo. O que é que, em grande medida, a gente pode entender? Que a pressão por parte do governo Biden está funcionando porque Israel teria condições de retaliar com muito mais força, mas Israel também quis passar uma mensagem ao Irã de que tem condições, sim, de atingir o seu território. Inicialmente, pensava-se que foi um ataque realizado com caças F-35, que são invisíveis ao radar, mas hoje já se confirmou que esse tipo de artefato não foi utilizado, e sim drones. Por parte do Irã, houve uma certa ridicularização a esse ataque. Altas autoridades da guerra revolucionária não confirmaram que Israel realmente foi o autor desses ataques, o que mostra que também há um interesse de que não há realmente uma escalada nesse movimento. Agora, é claro, outros desdobramentos podem acontecer e precisamos ficar atentos. Professor, antes de passar para o Diego, que ele também tem uma pergunta para fazer para o senhor, apenas para esclarecer aqui o seu raciocínio, diante do que estamos acompanhando desse ataque ao Irã, isso não deve levar a um isolamento internacional de países do Ocidente com relação ao governo de Benemir Netanyahu, por conta do potencial destrutivo desse ataque? O que a gente observa é que existiu uma coalizão para a defesa de Israel que saiu das sombras. O que eu estou querendo dizer, principalmente com relação ao ataque do domingo? A Jordânia, França, Reino Unido, Estados Unidos e, surpreendentemente, também a Arábia Saudita se movimentaram para defender Israel. Estamos observando realmente essas movimentações acontecendo. Baden tem sido bastante crítico à atuação de Netanyahu e, ao que parece, Benjamin Netanyahu não fez uma retaliação ao nível que ele gostaria de fazer. Então, a gente observa que ainda tem um certo grau de margem para tentar fazer essa contenção do governo israelense. Israel vem sofrendo muita pressão, principalmente por causa da atuação em Gaza. Mas o que é que também todas essas movimentações, elas ilustram? Como a gente já vem falando de que, digamos assim, há movimentos estratégicos, eles também buscam passar mensagens. É que Israel pode contar com uma coalizão internacional para a sua defesa, mas não para um movimento ofensivo. É, em grande medida, isso que a gente está observando.